Escuta essa promoção Shop Tour. Eletroeletrônico com defeito, consertar no fim de semana. Aonde? Na Intervision. Mas tudo que você imaginar, e olha que tem promoção muito boa pra você. Eles consertam toca-fitas, CD laser, vídeo laser, videocassete, conjunto de som, TVs nacionais e importadas. Tem conserto aqui. Agora, se você tem um fax em casa e deu defeito, aí começa a pintar aquela dor de cabeça. Aonde consertar? Na Intervision. Conserta fax também. Telefone sem fio, telefone importado. E se você não mora em São Paulo, você tem uma vantagem muito grande. É o conserto pelo SEDEX. Você manda o aparelho pra cá, conserto, eles mandam de volta pra você. E tem uma promoção, preços especiais. Dá uma chegada. Olha só que tem toca-fitas nacionais e importados com defeito. O que acontece? Promoção toca-fitas nacional, conserto, revisão com peça, 20 mil cruzeiros com peças. Importados? 30 mil cruzeiros o conserto. 30 mil cruzeiros com as peças. Olha só, videocassete. Esse aqui vem de Recife, esse videocassete. Verdade. Sabe quanto o conserto? 50 mil cruzeiros. Videolaser, eles consertam também. Tem toda, toda peça que você imagina, tem na Intervision. Você tem a garantia de uma, mas uma assistência pra eletroeletrônico que não encontra em qualquer lugar. Intervision abre no final de semana para o seu conforto, pra sua comodidade. Então você traz aqui no fim de semana, no domingo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Promoção até sábado. Anote o endereço, anote o telefone da Intervision pra você ligar de todo o Brasil. Rua Visconde de Laguna, número 84, na Moca, Travessa da Rua dos Trilhos. O DDD de São Paulo é 011 e o telefone é 292-8071. Com certo? Vem a cá, Intervision!